E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, sei que todos vão gostar. E a história de hoje é do Edu, o elefantinho distraído. Era uma vez um elefantinho chamado Edu e ele era muito distraído. Quando ele estava passeando, ele esqueceu para onde ia e, de repente, ele caiu na poça de lama. Olha, ficou todo sujo. Coitado do velho elefantinho, ele esquecia de tudo. E, de repente, ele foi caminhando e pisou na caixa de banana. E a banana ficou toda espedaçada. E o macaquinho ficou muito triste, porque o macaquinho adora comer a banana, não é? E ele saiu para caminhar, saiu, saiu. Quando, de repente, ele caiu no lago, porque ele não sabia para onde ele estava andando. Ele esqueceu. E o pior é que ele não sabia nadar. Olha! De repente, apareceu o hipopótamo, seu amigo, e ajudou, deu uma boia para ele, para ele não se afogar. E ele estava muito distraído, muito distraído. De repente, apareceu uma pantera e falou assim, elefantinho, elefantinho, já sei o que você pode fazer. Você dá um nó no seu rabo. Eu já dei no meu. E o macaco também. E esse nó no rabo ajuda a lembrar para onde a gente vai e o que a gente precisa fazer. Então, o elefante pensou, pensou e deu um nó no rabinho. E a partir daí, depois que a pantera sugeriu o nozinho no rabinho, o elefantinho ficou feliz. E agora, ó, ele lembra de tudo. E ele deixou de ser distraído. Que legal! E ele viveu feliz para sempre. Que história legal, maternal! Tchau!